Música Eu já tive a bonita estudante e empregada doméstica e camponesa Mas por força da minha natureza os amores partiram lá distante Hoje em dia eu olho para o restante dos primeiros amores juvenis Ninguém quis um amor de merediz, foi a parte maior que me sobrou Sou o resto do resto que restou nas brigadas de amor que ninguém quis No amor eu não tive muita graça e por isso a tristeza me difama Tá faltando uma dama em minha cama e tá faltando um rio em minha taça Sou boênio esquecido numa praça e toda noite eu durmo infeliz Os amigos que eu tenho são guris que a sarjeta da rua adotou E sou o resto do resto que sobrou nas brigadas de amor que ninguém quis Hoje em dia já não me resta nada Nem abraço, nem cálice, nem beijo Me contente somente com o subejo da paixão que já foi abandonada Ninguém quis o amor de uma noiada e eu juntei-me com ela e fui feliz Enfeitaram o amor dos travestis Eu me dei atenção, porém não sou E sou o resto do resto que sobrou nas brigadas de amor que ninguém quis Vivo preso nas mãos da solidão E o desprezo me causa o seu queixume Uso roupa da grife, bom perfume Mas mulher não me dá sua atenção Só porque eu neguei uma pensão Eu fui preso no lápis do juiz Vi a grada e roção do meu nariz E a algênio de ferro me marcou E sou o resto do resto que ficou Nas brigadas de amor que ninguém quis E sou o resto do resto que ficou Aliota e com os trajes de pobre vagabundo Peguei resto de amor de todo mundo E todo mundo chamou-me de idiota E enjeitaram o amor de uma velhota Que já estava no mundo dos ceniz Que levei para trás de uns barris E só Deus sabe dizer o que rolou E só o resto do resto que sobrou Nas brigadas de amor que ninguém quis E aí E aí E aí E aí E aí O esforço medulho ainda faço E é perdido a minha atenção E no peito eu não tenho uma paixão Pra poder superar o meu fracasso Na escola do beijo e do abraço Na escola do beijo e do abraço Eu ainda me sinto uma predência Minha alma não ficou sua raiz Que a foice do tempo lhe cortou E só o resto do resto que sobrou Das migalhas de amor que ninguém quis Só o resto de amor e de cachaça De poeta, palhaça e ambulantes Andei perto e nas terras mais distantes Que viver sem amor, pois não tem graça Ninguém quis o amor de uma bebaça Que estava com câncer no nariz Eu aí me escanchei nos seus quadris E a ferida da beba melhorou E só o resto do resto que sobrou Nas brigadas de amor que ninguém quis E só o resto do resto que sobrou E só o resto do resto que sobrou E só o resto que sobrou Obrigado.